Eu não sei se eu penso em você Ou pensando no que nós passamos Um dia você vai se arrepender Não vai se perder no seu próprio gol Existem tantos porquês Se perguntou por que eu sou como eu sou Quero só mais um pouco de você Só não esperar que a gente não acabou Não acabou ou apenas acabou De começar a assistir no meu som Cê foi viciar ou foi no tom bom Mas faz parte, isso tudo acaba É uma hora, tudo vai As lembranças vão restar O ego vai me levar A grana começa a cair Eu começo a não me importar Tá na minha cabeça Responsa pra carregar Bola mais um e eu fecho E aqui só cola Os irmão que tão na fé Quem vê cara não vê o amor Que eu deposito nessa sede Se me trombar pode tirar foto amor Se ela não quer voltar Bora então pro bololo Eu não sei se eu só penso em você Se escolho seguir tudo acabou Um dia você vai se arrepender Não vai se perder no seu próprio gol Existem tantos porquês Como isso era bom Mas depois mudou Se eu quero um pouco mais com você No máximo uma foto Depois do meu show Mil na conta faz um tag Comida, jóia, pede Faz tirada, pede Ela ficou tipo serve A grana é o Big Rabbit Na grana eu falo high beat Seu ego é do limi Ela ficou tipo serve Mil na conta faz um tag Comida, jóia, pede Faz tirada, pede Ela ficou tipo serve Na com meu Big Rabbit Na com meu pavo high beat Seu ego é do limi Ela ficou tipo serve 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 No limi Ela ficou tipo serve 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 No limi Ela ficou tipo serve Não sei se eu penso em você Tô pensando no que nós passamos Um dia Cê vai se arrepender Não vai se perder No seu próprio gol Existem tantos porquês Se perguntou porquê Eu sou como eu sou Quero Só mais um pouco De você Yeah No limi Ela ficou De você Serve Eu soube Eu soube A spokesperson Foi Eu soube Eu Eu soube Ah